Obrigada, inclusive, primeiro vocês estarem aqui, né, e também tem que estar acompanhando em casa. Obrigada por isso. E, sem maiores delongas, vamos lá? A gente vai conversar um pouquinho sobre neuroprivacidade, e eu já tomo uma licença para antecipar alguns pontos aqui, que são, eu vou trabalhar com neuroprivacidade, vou comentar não só num quesito mais bruto do que se fala de trabalho neural, que seria ali questão de interface, cérebro-computador, mas também vou falar de modelagem de dados, aquilo que a gente já vê no nosso cotidiano. Então, por exemplo, reconhecimento de emoções, ou então quando a gente faz uma mineração de texto muito boa, quando a gente trabalha com outros quesitos que podem facilitar que a gente perceba estados mentais do usuário. Então, eu deixo isso até como uma ponte para o nosso dia-a-dia, porque muito do que a gente vê aqui não é um exercício de futurologia, e aí eu ponho como um AX no barra, embasado no que eu percebo, no que eu estudo, que não é um, ah, pode acontecer ou pode não acontecer. É algo viável, e muito do que isso que já fala, que vai acontecer, já acontece de alguma forma no nosso cotidiano, certo? Então, o nosso hotline aqui vai entender o que são dados neurais, só para tentar dar uma uma certificada do que é, o que são BCIs, que normalmente é o que é mais associado com a questão de neuroprivacidade, ou com o trabalho neural no geral, o que é a privacidade em si e como a privacidade e os dados neurais se encontram, que eu acho que é o grande ponto aqui, não adianta começar a falar de um lado e de outro e não construir essa ligação. Aí, falando um pouquinho sobre mim, eu sou um sistema operacional com fala em inteligência artificial, eu sou a Sofia. Eu sou engenheira de privacidade na Único, que é uma EdTech, também sou professora no Técnico de Desenvolvimento de Sistemas do Senac, aqui no Rio Grande do Sul. Sou mestranda em computação na URGS, mas eu venho de uma base também que mistura um pouco de segurança, e não só a parte de dados. Então, acho que isso conta, talvez, o meu interesse de ter entrado numa área que trabalha tanto com a modelagem de dados em si, quanto pensar numa questão muito mais do meu usuário, numa questão de privacidade e segurança. Sou apaixonadíssima por R, gosto sempre de falar isso por motivos aleatórios. Tenho mais de sete anos de experiência em dados, assim, e eu continuo explorando e conhecendo coisa nova todos os dias, acho que essa é a magia de trabalhar com dados. E é a minha primeira vez, finalmente, palestrando em Porto Alegre, que eu acho que é uma coisa engraçada, no fim do dia, eu palestrei tudo que é canto e nunca palestrei aqui. E eu tento não ser um robô. E mais um aviso antes da gente começar, de fato, tem template do TTC, eles te mandam um negócio maravilhoso. Eu ainda não sei montar um PowerPoint, então assim, putz, isso aqui tá torto, tá feio. Sim, meu caro, se dependesse de mim, até hoje a gente usava só o terminal, tá? Mas vamos lá. Quando a gente começa a falar sobre questões de neuroprivacidade, ou de dados neurais um todo, normalmente essas são as imagens que surgem aqui na nossa cabeça. Inclusive, saiu uma notícia recente falando que o Neuralink da Lomans quer começar testes com seres humanos, que mais de 1.500 animais foram sacrificados em testes, etc. Essa notícia recente saiu há três dias. ou então vem uma coisa meio minority report ou uma coisa até mais ficção científica. Então, pensei em alguma coisa, vou ler a mente de alguém. Mas na verdade, na verdade, apesar dessa fantasia de ficção científica de algo distante, a gente vê isso no nosso dia a dia. Eu acredito aqui que a maioria de vocês, ou alguns de vocês, ao menos, já tenha feito algum eletroencefalograma, que é o mais clássico para começar a abordar sobre questões de dados neurais, que é justamente a coleta das suas ondas cerebrais. Então, está ali, vou trazer um exemplo meu nesse caso. Então, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tive uma crise convulsiva durante um tempo. Fiz uma série de eletroencefalogramas para entender como é que minhas ondas se comportavam, o que estava acontecendo ali. São casos que, se vocês não passaram pelo eletroencefalograma, pelo menos na ressonância maquinética. Também é um outro exemplo. Mas uns outros exemplos também são os implantes coxiares, então, especialmente, por exemplo, para a questão de audição, que é um clássico que a gente vê no nosso dia-a-dia também. E outros exemplos ali, como uma tentativa de controle de um exobraço por meio de comando neural. Então, você coloca, acoplado num capacete, e aí você consegue controlar esse terceiro braço. Ou, por exemplo, você ter um controle ali, aquilo foi na Universidade da Califórnia, de drones por meio também da mesma lógica. Então, você pensar em alguma coisa e aquilo se concretizar de alguma forma. E, além disso, eu trouxe aqui também um estudo da Plosbiology, que eles estavam tentando lidar com pessoas que, por alguma circunstância, por alguma síndrome, tenham, aspas, ficado presas no próprio corpo. Então, pessoas com ela, pessoas que tenham sofrido algum tipo de acidente e algumas outras síndromes. E foram percebendo que, se as respostas fossem sim ou não, tinham 70% ali para conseguir acertar. Que é uma taxa relativamente interessante, se a gente parar para pensar. Então, ou seja, eu consigo perceber pela onda, e isso aqui já começa a trazer o ponto da privacidade, que eu consigo enxergar alguma coisa nos dados que são emitidos pelo nosso cérebro. E, além disso, apesar de ter colocado alguns exemplos mais médicos aqui, eu trago aqui também algumas tentativas de earbuds, ou de fones que leem, aspas, o estado mental da pessoa. Então, tem um que é uma proposta, é saber, a partir do momento que você está ouvindo uma música, se você está concentrado, se é um bom momento para você trabalhar, se é um bom momento para você parar de trabalhar porque você já está perdendo a concentração. Então, você passa de um método Pomodoro, que você deixa ali o timer pegando, para você começar a trabalhar com algo que vai simplesmente falar que você realmente precisa dar um break ou não. Então, no geral, onde a gente começa com dados neurais? O eletroencefalograma, que é o clássico que eu acabei citando, tomografias computadorizadas, a gente tem outro tipo de axial computadorizada, tem a emissão de prótons, tem ressonância magnética funcional clássica, magnetocelofalografia, enfim, várias técnicas possíveis para a gente poder fazer esse tipo de coleta. E a coleta vai estar muito dividida em questões de BCI. Então, a interface humano-computador aqui, o cérebro-computador, que pode estar dividido em uma questão não invasiva, de novo, o eletroencefalograma, e eu estou trazendo repetidamente esse exemplo porque é o mais acessível para o nosso cotidiano, como pode ser o invasivo, que foi o caso do implante. Então, eu tenho esses dois modelos no meu dia a dia. Até aqui, o que a gente parece? Que o contato com o cérebro é algo fechado, em ambiente controlado, muito ligado a questões médicas, questões de saúde e presas em um único contexto. Então, por exemplo, eu não estou bem, faço um eletroencefalograma ou eu estou com algum problema e tenho ali um apoio, talvez, de um terceiro braço. Parece que fica em um ambiente fechado. Mas a verdade, e é aqui que começa a nossa brincadeira, é que a coleta, no fim do dia, ela pode trabalhar de algumas formas. Eu vou começar de cima para baixo aqui, nesse caso. A IoT, Arduino, Raspberry, existem projetos que você pode construir em casa para fazer coletas. Logicamente, você tem uma perda de qualidade, você acaba tendo mais ruído nos seus dados, mas você sai de uma questão de ordem médica, um hospital e você pode fazer essa brincadeira em casa. Você pode criar um produto com isso, você começa a ver um valor externo e acessível. E aqui também coloco, e foi por onde eu falei que eu ia expandir o ponto da privacidade, da neuroprivacidade, não só estritamente a dados coletados de maneira de BCI, mas também para outros dados como a fenotipagem digital. Porque, vamos ser honestos, a gente pegar tudo o que a gente cria de dado no nosso dia a dia, dá para a gente ter uma extração, por exemplo, de questão de emoção. Dá para a gente trabalhar com uma questão, por exemplo, de fenotipagem digital. Então, compreender o quão propensa eu estava em alguma situação, o quão menos propensa. Num linear mais distante, se a gente parar para pensar, por exemplo, quem fez aquelas coisinhas de fim de ano, de retrospectiva de música, de aplicativo de música. Eu não vou citar nomes de nenhum, porque todos eles fizeram, então escolham cada qual aqueles que interessam. Ele começa a propor coisas, o teu humor pela manhã era tal, o teu humor pela tarde era tal, o teu humor pela noite era tal, baseado nas músicas que tu ouve. Logicamente, só a música não quer dizer nada. Eu acho que sexta-feira à noite, depois de três ou quatro tragos, todo mundo vai lá e que vai ouvir uma música para rastar as guampa no chão, mesmo não tendo sequer alguém para chorar sobre. Mas, por outro lado, se eu começo a juntar que eu estou ouvindo esse tipo de música com algumas pesquisas que eu fiz em algum buscador, ou junto também que eu pesquisei um presente para alguém e começo a trabalhar com tudo isso. Ou eu tenho um comportamento atípico, eu não costumo fazer esse tipo de coisa e de repente eu estou fazendo. Eu começo a criar algumas inferências do estado mental do meu usuário. E isso a gente normalmente já faz. Claramente, quando a gente recebe uma recomendação, por exemplo, de alguma coisa, voltando à questão da música, tem uma parcela ali por trás do que pode ser relevante para ti naquele momento. Ou então, conhecendo a questão de computação afetiva, e aqui, sim, viram até o exercício de futurologia. Como é que eu lido, por exemplo, com circunstâncias, por exemplo, o Réplica, isso eu vou citar nome porque é bem interessante. O Réplica é um chatbot que você vai alimentando da maneira que você quiser e ele vai conversando contigo. Ele foi criado, o propósito dele inicial foi de uma cientista que havia perdido o melhor amigo e ela queria recriar o melhor amigo de alguma forma. Concordam comigo que, a partir do momento em que eu consigo transportar tantas mensagens e consigo entender o estado mental, a minha computação afetiva vai para um nível que a resposta é muito assertiva com aquilo que eu estou sentindo, tal qual o meu amigo, inclusive para sentidos negativos. Numa relação natural, a gente discute. Numa relação natural, a gente passa dias lavando roupa suja. E isso também se é provocado de alguma forma. Então, aqui, sim, é um exercício de futurologia. Gosto bastante de computação afetiva. E, além disso, por fim, aqui, muito se fala, e aqui é um outro gancho que tem na questão da neuroprivacidade, voltando mais para a questão do estado mental e não só necessariamente de dados neurais, sobre a questão, aí lá do senso, IA, mas especialmente, por exemplo, de redes neurais condicionais. Lógico, e aqui fica um parênteses, eu sou da linha que não adianta só a gente discutir aprendizado de máquina, IA, etc., e não discutir os dados. Os dados, eles existem de todas as formas e podem ser tratados de qualquer forma. O que acontece aqui, e aí é uma outra preocupação da neuroprivacidade, é a potencialização do trabalho dos nossos dados. Então, isso acaba entrando também como um apoio na necessidade de conversar sobre estados mentais. Mas, saindo um pouquinho disso, e pensando na questão da fundamentação, o que é segurança e privacidade? Só para a gente desfazer esse gancho, porque eu vou falar de privacidade ao longo do... Como eu já estive falando, mas eu vou permanecer falando de privacidade. A segurança e a privacidade, elas são parzinhos. São sempre juntinhas, maioritariamente. Existem casos específicos só de segurança, de incidentes de segurança, e casos específicos de incidentes de privacidade. Mas a segurança, aqui só colocando, ela é voltada mais ao sistema como um todo. Então, um conceito mais universalizado, quando a gente trabalha, por exemplo, com times estrangeiros, normalmente a gente sabe qual é um padrão de segurança. Para a gente estar bem claro o que tem que ser feito. É fortalecido por leis, por óbvio, mas ele é muito ligado a uma questão de standards que nós temos, por exemplo, em mercado. E, além disso, a segurança impacta a privacidade, mas não necessariamente é uma questão de privacidade. Às vezes, sim. Às vezes, não. Exemplo clássico de um incidente, por exemplo, só de segurança. Cara, eu sofri um EDOS que não coletou dado nenhum, não perdi dado nenhum, mas meu sistema caiu. Eu tenho um problema clássico de segurança. A privacidade, ela vai ser voltada ao indivíduo. Não que não existam questões, por exemplo, de neurosegurança. Existe essa questão, por exemplo, de neurohacking e tudo mais. Mas a privacidade em si, ela vai olhar num aspecto muito mais humano. A privacidade, ela é sempre sobre um indivíduo. É sobre, aspas, uma única pessoa, sobre a pessoa que está ali. E é um conceito bem menos universal. Tanto quando a gente fala em questão de legislação, pensando em leis. Então, acho que muitos de vocês já ouviram falar de LGPD, de LPR, CCPA. Tem ali, às vezes, algumas, não contradições, mas algumas diferenciações de um para o outro. Mas, no fim do dia, a privacidade, o que é a privacidade para pensar sem lei? O que é muito, por exemplo, comum é até confundir a privacidade com intimidade. Ou, então, a privacidade, por exemplo, se você pega um contexto, por exemplo, que a gente tem aqui no Brasil, é um contexto diferente que, às vezes, você pode ter em um país onde as experiências são totalmente diferentes. Um país no Oriente, por exemplo. Então, não é um contexto exatamente muito ali do que a gente está pensando. E depende da segurança em muitas circunstâncias. Incidente clássico de segurança e privacidade. Invasão seguida de vazamento de dados pessoais. Que é o que a gente, normalmente, mais vê no nosso cotidiano. Mas a gente pode ter incidentes clássicos de privacidade pura. E aí a gente volta, de novo, batendo na neuroprivacidade. Por exemplo, quando vocês tratam dados, vocês que são analistas, cientistas, engenheiros, vocês têm um propósito para tratar aqueles dados. Sempre falando de dado pessoal aqui, tá? Sempre falando de alguém. Vocês têm um propósito para aquilo. Vocês coletaram aqueles dados, por exemplo, para vocês fazerem um modelo previditivo, sei lá, de controle de crédito. Se a pessoa pode ou não ter um determinado crédito ali. Vocês não podem pegar aqueles dados, por exemplo, e falar, bom, agora eu vou fazer um modelo para poder analisar se a pessoa quer ouvir determinada música. Ah, mas eu tenho todos esses dados. Tudo bem, não posso. Eu tenho que trabalhar sempre com a minha finalidade. Então, esse é um exemplo clássico do incidente de privacidade quando a gente pensa. Então, portanto, todo o sistema está sujeitando emções de segurança, e a venda dos dados pessoais é a questão de privacidade. E aqui a gente vai falar só da privacidade e num limiar da ética, apesar de a gente ter questões de ética e moral não necessariamente serem algo tão universal assim. De novo, essa é a dificuldade central de a gente trabalhar com o tópico da privacidade. A gente trabalha com algo que é muito plástico conforme o local que está se aplicando. Quando a gente pensa, por outro lado, na questão da neurociência, a gente tem dificuldade porque a gente não sabe ainda como o cérebro funciona na totalidade. Tem muita coisa que a gente está descobrindo também. A gente faz modelagem em matemática para simular o cérebro para ver se faz sentido. Então, a gente chega em pontos aqui que a gente percebe que a gente tem uma questão de privacidade que ainda tem muito espaço para se discutir do que a privacidade em si. E quando a gente chega num espaço que, quando a gente olha para a neurociência, ainda tem muito para se descobrir também. Mas, pensando em conflitos de neuro privacidade, eu vejo que alguns pontos, quando a gente pensa, são muito fáceis. Quando a gente pensa, por exemplo, se você está travado dentro do seu corpo, é maravilhoso que alguém possa ler a sua mente e saber o que você está pensando. O que você quer dizer? É a sua possibilidade de externalizar o que você sente. Mas, por outro lado, será que está tudo bem a gente saber, por exemplo, da pior coisa que você pensa, daquele segredo que você nunca quer contar para ninguém, daquela coisa que mais te envergonha, daquela coisa que mais você quer esconder? Isso é perceptível. Se a gente seguir numa linha que está sendo desenvolvida, que é justamente a gente pegar o que o cérebro tem de onda e fazer uma imagem dela, que é o caso, por exemplo, do 70% sim e não, a gente começa a ter essa possibilidade também. É ok saber, por exemplo, que eu estou mais propenso a comprar determinado produto, porque eu estou em um estado mental talvez mais vulnerável naquele aspecto, e a gente sai daqui de um, ah, quem comprou isso também levou isso às cinco da tarde, para virar um, olha, tu comprou isso, mas tu está meio tristinho, uma barrinha de chocolate ia te fazer bem, olha a barrinha de chocolate aqui. Tu começa a mudar um pouquinho a dinâmica do que está acontecendo. E essa é uma discussão, por quê? A gente está discutindo neuroprivacidade, porque a privacidade por si só não vai cobrir talvez esses pontos, qual é o meu limite para trabalhar nisso? E a gente vai para os pontos também que às vezes acabam sendo relevantes para a gente. Por exemplo, eu tenho um suspeito. Será que é ok eu saber que ele está mentindo? No mundo ideal, a gente sempre acha que é, mas aí pensa numa questão... Será que eu não estou às vezes mexendo com a questão de defesa e contraditório? Como é que eu lido com tudo isso? E daí o que foi feito até aqui, quando a gente pensa nessa questão? A gente tem a questão de neurodireitos no Chile, então foi a primeira ali tentativa de legislação sobre isso de fato. A gente tem a Neuro Rights Foundation da Columbia University, e a gente tem um projeto de lei aqui no Brasil que visa alterarem a LGPD para colocar também dado pessoal sensível. Lembrando, dado neural, a partir do momento que eu consigo descobrir de quem que é, faço a identificação, ele é dado pessoal. Todo dado que eu consiga descobrir de quem que é, faço a identificação, ele acaba virando dado pessoal. Se eu deixar esse óculos ali em cima e se vocês souberem olhar e falar assim, ah, da Sofia, isso aqui acabou virando também um dado pessoal de alguma forma. Mas aqui é o que acontece. Normalmente, o dado neural, a gente não sabe nessa questão se ele seria sensível ou não. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Quando a gente vai modelar, a gente precisa da questão da finalidade, então a gente só modela quando a gente pode fazer aquilo, mas a gente precisa especialmente saber que tipo de abordagem a gente pode fazer. Se eu trabalho com dados sensíveis, por exemplo, minhas finalidades, o que vai embasar o meu tratamento, são algumas coisas. Se não tenho dados sensíveis, eu posso trabalhar com algumas gamas um pouco maiores de possibilidades. Exemplo, eu não posso, por exemplo, tirar... Eu posso, por exemplo, colocar ali que se vocês se cadastraram no meu site, talvez tenha um interesse de vocês receberem algum tipo de convite, algum tipo de e-mail ou marketing no meu site. Lógico, caso a caso, tá gente? Só estou trazendo uma questão maior. Eu posso falar isso assim, ah, mas cadastrou, talvez tenha um interesse. O nome disso é legítimo interesse e não tem dado sensível nisso, é o teu nome e o teu e-mail e vida que segue. Por outro lado, eu não posso seguir a mesma lógica e eu não vou pedir nem teu consentimento sobre isso. Por outro lado, eu não posso, por exemplo, pegar a tua ficha médica, ninguém pode pegar o rastro de anulais do encefalograma que eu deixei na minha adolescência e, por A mais B, começar a mexer nisso. Quer dizer, nesse quesito, meus dados são protegidos, são dados médicos. Então, tenho outras bases e, se fosse, por exemplo, uma questão para receber uma propaganda, precisaria ali do meu consentimento, porque mexeu com um dado sensível, que é um dado médico. A gente acabou de ver que dado neural, ele não necessariamente é dado médico. Eu posso trabalhar com ele em quesitos de um fone de ouvido que percebe as minhas frequências cerebrais. Posso fazer um em casa e chamar isso de produto e começar a vender para os meus amigos. Eu posso, por exemplo, e, de novo, retomando, expandir o ponto e falar que, quando eu trabalho com uma fenotipagem digital muito alta, faço um reconhecimento de emoções muito grande, eu também estou conseguindo lidar com algum estado mental. Posso não chamar de neuro, mas eu posso trabalhar, pelo menos, numa questão de mental. Então, aqui no Brasil, a gente tenta mudar isso. Para definir o dado neural, definir a interface cérebro-computador, que, de novo, não é o único método para a gente lidar, e a neurotecnologia, respectivamente. Bom, dado isso, já que aqui estamos, dado todo esse contexto, quando a gente pensa, agora, de fato, na questão da neuroprivacidade, muitas vezes, a discussão que a gente tem é que é algo distante. E isso eu estou retomando de novo, porque vocês podem ler, às vezes, muito material que falam que isso está longe, isso está muito afastado de nós. Mas eu vou pensar, quando a gente trabalha como cientista de dados, analistas, engenheiros, enfim, vocês vão lá modelar. Vocês nunca sentiram, em alguma base de dados, que vocês tinham o poder de tirar muito mais coisa dali do que vocês realmente tiraram? Que vocês poderiam fazer algo caótico? Eu acho que isso é uma experiência que, se você não passou na sua carreira como alguém de dados, você vai passar. Então, vai acabar ficando sem limitação aqui. Então, seria o primeiro ponto para discutir a neuroprivacidade. O segundo ponto, pensando agora como, tudo bem, eu tenho uma base de dados, posso trabalhar, às vezes, eu tenho um consentimento ali, inclusive, dos meus usuários para fazer isso, mas qual que é o meu limite ético para trabalhar? Isso não está definido. Porque se a partir do momento que eu tenho dados que podem definir o seu estado mental, posso modelá-los, porque, inclusive, tu falou que eu poderia modelar, até que ponto eu posso ir para fazer isso? O que que eu posso te trazer nesse aspecto? E isso entra num ponto porque o usuário, e isso é uma questão de legislação, tá? Previsto tanto a LGPD quanto previsto no GDPR, enfim, é autodeterminação. Se a gente está falando de uma área que a gente sequer ainda entende como o cérebro funciona, tu acha que um usuário comum vai conseguir decidir por ele e falar, olha, pode tratar meus dados para descobrir que eu estou mais propenso a fazer alguma coisa de errado às cinco e meia da tarde porque aconteceu tal coisa no meu dia e eu flutuei cinco vezes de humor? Às vezes ele nem sabe como isso funciona. Pelo amor de Deus, a gente ainda usa a foto nossa em aplicativo aleatório que a gente não sabe nem qual que é. Óbvio que a gente vai chegar aqui e... Detalhe, tá? Eu não estou falando que o usuário não tem que ter autodeterminação. Ele tem. Se ele quiser entregar os dados para descobrir qual é o pior momento da vida dele, tranquilo. Mas ele tem que saber o que ele está fazendo. Então, acredito que isso, inclusive, é quando a gente vem para frente e leva numa palestra esse tipo de conhecimento. E aí, tirando o chapéu de vocês, os profissionais, colocando de usuários. Vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, mas vocês têm que saber o que está acontecendo. Inclusive, quando a gente pensa nessa questão, será que os dados podem ser vendidos ou compartilhados ou agregados, quando a gente fala de dado neural? Então, eu tenho, por exemplo, um dado neural aqui de eletrocefalograma. Eu poderia sair cruzando ele com outras bases, já ir pensando na fenotipagem digital? Hoje eu não tenho nada que me impeça. quando a gente pensa também se quaisquer circunstâncias comportam o uso desse tipo de dado, a gente volta, por exemplo, na questão do suspeito. Tem um clássico teste do polígrafo, que se provou muito depois que aquilo é simplesmente uma questão de não estar nervoso ou não. A gente não utiliza polígrafo. Será que a gente poderia, como uma prova única, por que a gente poderia ou não utilizar uma modelagem dessa? Vieses. Clássico, discussão de vieses, que a gente já sabe que tem dentro de qualquer modelo. Enfim, quando a gente trabalha com dados, sempre tem aquela discussão. Ah, poxa, mas será que não está enviesando de um lado? Será que não está dando mais chances para determinado perfil do que menos perfil? Mas aqui eu começo a entrar num viés um pouquinho mais curioso, que é o viés do meu próprio estado mental. Então, por exemplo, eu tenho uma frequência que indica que eu sou uma pessoa que tem hiperatividade. Será que eu não começo, às vezes, por exemplo, a ser utilizado num RH? Eu não começo a ficar para trás, porque talvez vão achar que, por eu ser muito agitada, eu não vou conseguir fazer o que eu estou me pedindo? Não começo a criar outras possibilidades de vieses também? E, de novo, a gente já não deveria estar falando, então, em planos de dados de estado mental, se popularizar ou não o fone de ouvido que lê estado mental se lenda suas ondas? Porque eu fui procurar um e eu descobri que era incrível, 5 mil reais, isso quando o dólar estava mais baixo, então não é algo que está no meu plano de compra. Mas, de certa forma, eu uso aplicações o dia inteiro, de todos os tipos. De todos e todos os tipos. Tem muita coisa minha. Eu uso, por exemplo, Facebook, ainda hoje em dia, para escrever sobre poema, cara. Claramente, se alguém lê aquilo e faz uma timeline, consegue perceber quando eu estou bem, quando eu não estou tão legal assim. E, além disso, por que discutir isso com vocês? Porque, poxa, então, o primeiro erro é pensar que privacidade é assunto de advogado. Advogado faz uma parte da privacidade, mas vocês são responsáveis no dia a dia de criar coisas. Então, se vocês construírem um modelo que não pensa em privacidade desde o começo, vocês vão acabar, no final, em produção, com um negócio que vocês vão ter que já doar em algum momento e que vai ter que ser refeito. Fora que é extremamente desrespeitoso. Então, o que a gente pode fazer? Pensar no nosso trabalho, nos nossos limites. A gente pode trabalhar com uma questão de soft law, por exemplo. Então, não tem ainda uma legislação, porque aí tem uma questão, ah, mas e se vier acontecer tal coisa? E se não vier acontecer alguma coisa? Vai fazer um exercício de criar uma lei para algo que, às vezes, e vem aquelas questões, ah, a gente vai impedir, às vezes, desenvolvimento, vai impedir inovação. E uma coisa que eu sempre falo é, não, a questão da privacidade não é nunca impedir um desenvolvimento, nunca impedir uma inovação. É simplesmente fazer a inovação da maneira mais respeitosa possível. Mas, a gente pode já pensar, às vezes, em frameworks, a gente pode pensar em questões de diretrizes sendo compartilhadas entre empresas que mantêm algum tipo de standard do que eu posso fazer ou não. Eu posso, por exemplo, oferecer ao meu usuário, eu percebo pelas ondas neurais dele, por tudo que ele está em um estado depressivo, e tento oferecer para ele ali algum tipo de indicação de número de contato de emergência, por exemplo, um CVV, esse tipo de coisa, apoio mental, médico. Mas, por exemplo, eu não posso soltar uma oferta de antidepressivo na cara dele pela metade do preço, compre 2F4. Não posso fazer isso. O Privacy by Design, que eu falei de pensar desde o princípio do que vocês estão criando, e até uma modelagem de ameaças. E isso é um ponto que a gente sai aqui da questão do, não só da neuroprivacidade, mas quando a gente trabalha com modelos em geral, a gente faz, às vezes, modelagem de ameaça para o nosso próprio modelo. Às vezes, a gente não faz, a gente só cria um modelo. A gente não sabe se aquele modelo pode ser enviesado de alguma forma, se ele pode ser forçado de alguma forma, se ele está em produção e alguém vai lá e coloca alguma coisa. Exemplo clássico, quando vem aquela questão do Google Tradutor, que tu conseguia, antigamente, forçar para que uma palavra virasse outra pelo excesso de uso. Cara, a gente faz modelagem de ameaça no nosso dia a dia? A gente não faz. Raramente a gente olha para isso. Descendo num ponto, eu criei um modelo, está perfeito, trabalho com um dado agregado, então eu posso pegar o cérebro de todo mundo, vai funcionar. Só que se tu fizer uma de-identificação, e não re-identificação, o termo é de-identificação, nesse caso, eu vou lá e descubro quem estava pensando. Exemplo clássico disso no nosso dia a dia. Vamos supor aqui que eu tenho dados de todo mundo, e eu anonimizei o dado de todo mundo, seja lá que isso seja, anonimizei, tiro o nome, tiro tudo que tem informação, fico só com o gênero de vocês e a altura, por exemplo, e meu modelo vai tentar, de alguma forma, predizer se tem alguém aqui do gênero feminino que vai ter determinada altura. Cara, olha para mim, eu já tenho um problema de entrada no modelo. Eu vou começar, às vezes, a jogar ali muitas informações, e uma hora eu consigo extrair que tem alguém que é uma mulher que tem 1,80m. Cara, possivelmente tu vai chegar em mim mais 3, 4 pessoas. Tu vai lá e identifica. Então, se eu faço isso, às vezes com modelos, como é que eu não vou fazer isso com ondas cerebrais que são, às vezes, muito mais específicas? Tudo bem, a gente pode ter um inconsciente coletivo, a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. Quando a gente pensa, por exemplo, em questão de pandemia, saíram estudos falando que determinados sonhos se popularizaram. Por quê? Porque a gente estava fechado em casa, com o mesmo pânico, com a mesma situação, e alguns sonhos eram muito similares. Mas eu tenho certeza que tem alguma coisa na cabeça de vocês que só vocês pensaram. E é uma coisa específica. E se eu chego nisso, quando eu trabalho depois com a imagem da onda? Então, entram pontos aqui, para começar já a ir para a parte de fechar, que é, em síntese, um, neuroprivacidade não é um papo meio futurista ou futurologo. É algo que, se a gente começar a prestar atenção, a gente consegue aplicar no dia de hoje. Dois, eu concordo, talvez, que a gente tenha mais dificuldade para trabalhar, por exemplo, com BCIs. Custa caro. Ninguém tem o eletrocefalograma em casa. Fone de ouvido que faz toda aquela função continua caro. E não é todo mundo que vai comprar um Arduino e tem a capacidade de construir em casa o seu próprio exo-braço, por exemplo, que faça captação. Por outro lado, qualquer sistema que vocês criam hoje coleta dado. Qualquer um. É a portinha de entrada ali. A partir disso, a gente não começa a ter algum tipo de formação. Especialmente, ele não queria associar, mas associando para quem está na área da saúde. Será que a gente já não pode começar a pensar aqui em alguns pontos que a gente pode tomar cuidado? E um terceiro ponto. Privacidade em si também não é um papo que tem que ficar distante da gente. Um bom modelo, um bom... Eu não sei definir o que é um cientista de dados. Cada lugar decide o que é um cientista de dados. Mas eu tenho certeza que um skill set de um bom cientista de dados está a se perguntar a privacidade dos dados e respeitar as pessoas que estão ali sendo envolvidas. Então, acredito que dessa viagem toda aqui, o que eu quero que vocês levem, passada toda essa correria, é... Vamos começar a conversar um pouco mais sobre estados mentais. E como os dados tiram o fingerprint disso. Se a gente ainda está longe de ter um implante no nosso cérebro, ao menos a gente já pode começar a conversar sobre as questões de emoções que a gente imprime nos nossos dados todos os dias. E que isso define muito o que a gente é e o que a gente sente. E, aí sim, um exercício de mais de fitologia, que eu deixo com uma... Deixa e não vou responder. E se eu começo a realmente ter um implante no meu cérebro que comece a expandir o que eu penso? Que é a proposta lá inicial, por exemplo, aqueles chips cerebrais. Qual é o meu limite a partir de agora? Para onde estão esses dados? Para onde eu penso? Para algum lugar, para alimentar o cérebro de alguém, talvez? Então, fica... Aí sim, essas brincadeiras de fitologia. Então, a gente pensa no melhor que a gente cria e a gente faz coisas bem respeitosas. Bom, peço perdão aí pela correria. Eu comecei a ver que eu estava já passando aqui do horário. Eu agradeço a vocês que estão aqui. Muito obrigada pelo tempo e paciência de vocês em ouvir Papo de Maluco.